Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade aqui no seu canal, Banda Show! Emoço, guiador, pela existência da FOLIP, que aqui representa, cumprindo e maestria, com vocês, com Forra Municipal de Ipirá, FOLIP, FOLIP, em julgamento! FOLIP, que aqui está apoiando e Phew! Amém! E a paventura! 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 E a paventura!